Muitos consumidores hoje estão andando com esse tipo de carro e não sabem. Vintei grana, meu pai deu a grana dele, a gente comprou esse carro. Estou indignado, né? Tudo que está nesse pátio aqui vai ser apreendido pela polícia. O que aconteceu aqui hoje, na sede dos Leirões SESB, em Caçapava, que basicamente trabalha com produtos da seguradora Mafri, é que uma enormidade de mais de centenas de veículos totalmente destruídos, com perda total, portanto, sucatas estão sendo vendidos, ou já foram vendidos, como se fossem carros que pudessem voltar a rodar. Isso só serve para uma coisa, para que o documento desse carro seja aproveitado. A primeira utilização, é claro, se rouba um veículo com a mesma característica do veículo, com aquela documentação, e pega todo o chassi, a identificação, as placas e passa para o veículo roubado. Vamos falar o português claro aqui, que é o mais comum. Vamos andar a roubar um carro idêntico, porque esse aqui tem documento. As placas desse carro, e aquilo que tiver numeração nele, por exemplo, esse vidro vai para o carro roubado. Tá. O carro roubado nunca vai cair, porque tudo nele vai... É autêntico. É autêntico. A segunda situação é, se rouba um veículo com a mesma característica, destaca-se as peças daquele veículo que foi acidentado, e se reconstrói aquele veículo. Então ele compra a frente de um, a emenda com a traseira de outro, esse carro pegou de frente, ele vai na emenda traseira, é um perigo maior, né, que tanto a gente vem em colisão por aí às vezes, que pega um posto, o carro pega no meio, o carro desmancha, foi isso daí. E esse carro volta a circular novamente, e são vendidos, e muitos consumidores hoje estão andando com esse tipo de carro e não sabem. Nós fizemos uma vistoria em um desses carros que foi leiloado, né, e realmente foi uma coisa, assim, assustadora. O carro é prata, identificamos uma porta na cor bordô, o airbag do volante não funciona, ele está lá fisicamente só para fazer acabamento no volante, mas também não funciona, está desligado. Não é fácil você comprar um carro, né, eu vintei grana, meu pai deu a grana dele, a gente comprou esse carro. Estou indignado, né, porque a gente compra um carro, você nunca pensa que um carro que você comprou de uma pessoa particular, né, que poderia ter sido um carro, de repente, montado, ou clonado, ou sei lá, fizeram com esse carro, né. Esse é o início de um trabalho, nós chamamos de Operação Lavoisier, para desmantelar esse tipo de fomento, vamos colocar assim, à indústria de roubos e furtos de veículos no estado de São Paulo. Os veículos que são classificados com danos de pequena monta, e até de média monta, o que permitiria que voltassem a circular, todavia, alguns carros aqui sofreram danos de grande monta. Carros que jamais poderiam voltar a circular, acabam voltando apenas com documentos e placas e outros itens de identificação. Então a companhia faz o que? A companhia tira o nome do segurado, ou do terceiro, passa para ela, e ela revende através do leilão para a pessoa. É um documento quentíssimo. Mesmo a gente vendo que teve dano estrutural, eles forçam a gente a não dar como ir recuperado. Você nunca pode escrever ir recuperado, entendeu? Um veículo de grande monta, uma sucata, tem como referência condomito de 5%, 3%, no máximo 10% ao lado de mercado. As seguradoras não classificam esses veículos como sendo de grande monta, porque é um prejuízo econômico muito grande para elas. Não adianta eu combater somente o roubador de veículos na rua, porque eu pego um e tem outro. A gente precisa descobrir por que isso está acontecendo efetivamente. É porque existe uma indústria por trás do roubo e furto de veículos. É um comércio generalizado, praticado por seguradoras. Estão falando de todas elas. Porto Seguro Bradesco, Banco do Brasil, MAFRI. Estão aqui mencionando as suas mais conhecidas, digamos assim. Todas, todas, sem exceção. Olha, eu vendo, eu indenizo um carro por perda total, para mim esse carro é sucado. Estou para ver uma que chega aqui e me diga, olha, eu não faço isso. Estou para ver? Obrigado.